Dia a dia passam seus instantes e o meu Deus me ampara em meu viver. Pondo nele a minha fé constante, nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso, que me supra tudo em seu amor. Viva, alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento, meu Senhor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia ao zeloso Pai dos filhos seus. Quero adeus em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor. Que com fé eu permaneça atento às promessas tuas redentor. E que eu posso, em lutas, dores, trevas, aceitar das tuas mãos, ó Deus. Um amor, os dias que me entregas, nessa minha vida, um ao céu. Amém. 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 Amém.